Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 41 da biografia de São Pio X, escrito pelo padre Hanerman. O capítulo De Graça em Graça. A torre da igreja de Riesi estava tão cheia de morcegos quanto o sobrinho do capilão estava cheio de ideias desenfreadas. Ele sempre sabia exatamente onde conseguir as maçãs mais bonitas ou as cerejas mais doces. Ele caçava coelhos com seu estilingue e estava em guerra com todos os cachorros da aldeia e até mesmo com os gatos. Um dia, com a ajuda de Beppo, ele tosqueou o magnífico gato angorá da condesa Grandenigo, para que parecesse mais um púdol do que qualquer gato, para desespero da senhora. Giuseppe mostrou-se incansável nas pegadinhas. Ele pescava sapos no riacho só para colocar o mais belo espécime na cama da jovem Spinetti. Ninguém escapava de suas pegadinhas. Giuseppe ficou chocado ao ver como o povo de Riesi não entendia a piada. Infelizmente, Beppo também passou por isso, depois que o fazendeiro de Assinto Monico beliscou ele e seu amigo em cima de uma cerejeira. Quando Giambatista Sarto soube do ocorrido, puniu o pobre Beto de tal forma que experimentou todos os tormentos terrenos associados à queda do sétimo mandamento. A quebra do sétimo mandamento Felizmente, Beppo não tinha como passar muito tempo com o pequeno Horásio. O carteiro de Riesi dava pouco tempo de ociosidade ao filho. Que bom, porque quem sabe o que teria acontecido se Beppo tivesse muito tempo de sobra para passar com Giuseppe. Beppo fez dez anos. Ele prestou o serviço ao redor do altar com tanto cuidado que o capelão o nomeou acólito chefe, embora ele não fosse o mais velho entre os coroinhas. Muitos servidores italianos têm um feitio peculiar. Na igreja, estes se sentem bem em casa e ficam à vontade. Agora em Riesi, essa atitude havia mudado, sob a liderança de Beppo. Ele monitorava o grupo como um cão de caça. Em sua consciência, Beppo ousava repreender seus companheiros mais velhos se eles não desempenhassem suas funções com devoção suficiente. Não importava no final se Beppo acabasse sofrendo. Às vezes, ele voltava para casa com olho roxo e inchaços. O desenfreado Giuseppe também conheceu a força de seus punhos quando o pequeno Beppo percebeu que o parente inconveniente do capelão sorvia o vinho da missa em goles grossos. Felizmente, Giuseppe não era um traidor. Então ninguém descobriu o que aconteceu. Eles permaneceram bons amigos, Giuseppe e Beppo. Num dia de verão, Giuseppe visitou seu amigo deprimido. Atormentado, com olhos grandes e muita dor no rosto, disse a Beppo que todos os sinais indicam que o tio queria que ele, Giuseppe, era-lhe terrível dizer, aprender, aprendessem latim. Acho que ele quer me criar para ser capelão, concluiu Giuseppe, desesperado. Você? Capelão? Beppo se surpreendeu e começou a rir tão alto que até o triste Giuseppe ficou de bom humor. Talvez eu esteja errado, disse Giuseppe com um sorriso cínico. Mas também acho que não é para mim. Infelizmente, meu tio está obstinado. Então pensei que se nós dois estudássemos... Giuseppe começou a se animar. Talvez fosse mais fácil. Latim? Beppo interrompeu o confuso. Claro, por que não? Pelo menos você poderia ser o capelão em vez de mim. Giuseppe engasgou com o riso. Ele quis dizer que Beppo aprenderia latim com a veemência de que ele seria o melhor e poderia encontrá-lo sob o pretexto de aprender latim, iniciando-o em todos os segredos de suas ideias inesgotáveis. Beppo balançou a cabeça e disse a Giuseppe, com a voz triste. Meu pai quer que eu seja carteiro também. Mais tarde, talvez, um secretário. Mas padre? Sabe, Giuseppe, eu nem deveria pensar nisso, porque somos pobres. O latim é sempre necessário. Giuseppe cortou perosmente. Vou perguntar à minha mãe se é possível. Pensou Beppo, que já sentia uma vontade insaciável de aprender latim. Dona Marguerita olhou fixamente para Beppo por um longo tempo, com olhos arregalados, quando ele apresentou o seu último pedido. Ela deu seu consentimento de bom grado, esperando que ele fosse o primeiro passo em direção à meta que carregava com um desejo secreto em seu coração. Após hesitar um pouco, o pai também consentiu em deixar Beppo estudar latim. Assim, Beppo pôde aparecer todos os dias na sala do capelão para aprender essa língua difícil e misteriosa com seu amigo. Apesar do temperamento feroz de Dom Horácio, ele ensinou as duas crianças com muita devoção e paciência. Ele ficou particularmente impressionado com a receptividade de Beppo. Muitas vezes ele teve que esconder seu espanto, temendo que o pequeno Beppo, que aprendeu as palavras latinas com tanta precisão, confiasse em si mesmo e se tornasse preguiçoso, como seu amigo Giuseppe, cuja preguiça o capelão não queria acreditar que fosse a qualidade inata do pequeno espreitador. Foi Flora quem não entendeu nem um pouco o entusiasmo de Beppo. A vaca piedosa observou a criança murmurando versos, verbos latinos, com um livro no colo, com olhos curiosos e confusos, esquecendo-se de acariciá-la. Estulta bestia est! Beppo exclamou para Flora quando ela estava fugindo. Dom Fuzarini, paroco de Riese, fazia sua caminhada diária quando notou essa conversa em linguagem clássica entre Flora e Beppo. Fuzarini riu muito e acenou para o jovem pastor. — Por que você está xingando essa pobre vaca? Perguntou o paro com um sorriso. — Ela realmente não pode deixar de ser besta estúpida. — Não estou xingando, reverendo. Só estou praticando meu latim. Beppo gaguejou, corando o rosto. Dom Fuzarini acariciou o animal de forma amigável e o confortou com uma voz suave. — Bona bestia estu, conianlac das liberis Iones Batiste. — Você entendeu, Beppo? O padre virou-se para a criança. — Você é um bom animal, traduziu Beppo. Mas parou e olhou para o paro com olhos questionadores. — E então? — insistiu Dom Fuzarini. — Não sei o que significa a palavra laque. Admitiu Beppo. — Laque, látis, leite. O paro ajudou. — Claro. Eu poderia ter pensado. Beppo bateu na testa e orgulhosamente se retirou. — Você é um bom animal, porque dá leite aos filhos de Iones Batista. — Certo? — Sim, está certo, riu o padre. — Mas me diga, por que você quer aprender latim? — Você quer ser padre? — Que coisa! — Esse pensamento não deixava Beppo descansar. — Desde que o pequeno Horácio levantou essa possibilidade, mesmo que fosse uma brincadeira, Beppo não parava de pensar nisso. — Em um sonho, ele se viu frente ao altar, pairando constantemente. — Mas, infelizmente, foi apenas um sonho. E quando ele acordou, sua mãe o cumprimentou, mandando levar a mula ao moinho com um saco de trigo. — Está falando sério? — Beppo, de repente, acordou de seus pensamentos. — Sim, seriamente. — O párago assentiu com a cabeça. — Claro, só se Deus assim quiser. — Mas quantos anos você tem, filho? — Dez. — Beppo respondeu com orgulho. — Bem, então em breve você fará a primeira confissão. — Enquanto isso, seja um pastor bônus, filho, e cuide bem da flora, para ela não se perder novamente. Dom Fuzarini cumprimentou-o e, sem esperar a resposta, saiu apressado, cortando o campo em direção à igreja de Riese. Naquele dia, Beppo não abriu mais seu livro. Ele tinha tanto para pensar nas palavras do párago. Os preparativos para a primeira confissão começaram no outono. Dom Fuzarini falou com tanta emoção sobre o amor de Deus e a falsidade do pecado que Beppo não conseguia tirar os olhos do pastor. Suas brincadeiras, que ele acreditava ser inocentes, agora recebiam ênfase especial. Beppo imaginou que elas também seriam pesadas na balança de Deus. À medida que o feliz dia de Natal se aproximava, o menino, outrora animado e alegre, tornava-se cada vez mais triste e quieto. Ele passava muito tempo sentado na cozinha. pensando com a cabeça entre as mãos enquanto seus irmãos pulavam em volta dele com uma alegria barulhenta. Por que você está sempre pensando? Ângelo, de oito anos, perguntou a ele. Não o incomode agora, Ângelo. Margarita o silenciou. Eu não estou incomodando. Mas o que ele está fazendo? Ele está pensando no que confessar, respondeu ela. Você tem que confessar todos os pecados? Perguntou Ângelo com indisfarçável pena. Os meus seriam tantos? Está bem, Ângelo, interrompeu Margarita. Mas agora vá ao celeiro e cuide da flora. Talvez os bezerros dela já tenham nascido. Vamos levar uma vela, a cendrole, para eles também? Perguntou a pequena Tereza. Não, não por um bezerro, Margarita riu. Mas fique quieto, não perturbes o bepo agora. Ângelo, relutantemente, saiu da cozinha. A pequena Rosa e Tereza olhavam com profundo respeito para o irmão mais velho, que estava sentado à mesa e fazendo algo que nunca tinham visto antes. Quando a pequena Antônia começou a tamborilhar na panela de ferro, Tereza sussurrou. Vamos, Antônia, bepa está examinando sua consciência. Tônia também examina a consciência? Tônia também examina a consciência. Gritou Antônia, de dois anos, e ela, como bepa, enterrou o rosto nas mãos. Todos riram. Por fim, bepa riu também. Chegou o dia da primeira confissão. Com a voz abafada de vergonha e remorso, Beppo confessou ao vigário que havia roubado maçãs e cerejas que ajudaram a tosquear o gato da condensa e que brigava com os irmãos e algumas crianças rebeldes. Dom Fosarine escondeu o rosto atrás da estola. Beppo estava convencido de que o bom padre estava chorando por causa de seus pecados. Finalmente, as acusações terminaram e o menino se preparou para ser repreendido severamente. Mas ele apenas ouviu admoestações gentis que fizeram o penitente sentir o coração aquecido e com completa contrição ele jurou sinceramente nunca mais ferir o salvador. Beppo nunca havia ficado tão feliz como agora quando terminou sua ação de graças e saiu pela porta da igreja. Pela primeira vez, ele sentiu que maravilhosa é que coisa maravilhosa é quando uma pessoa carrega a paz de Deus em seu coração. Todos em casa o receberam com alegria. Eles observaram o rosto radiante de Beppo que ficou ainda mais feliz quando soube que o bezerrinho também nasceu naquele ínterim vívido, forte e saudável. Beppo correu para o estábulo e presenteou a leal flora com uma bela e grossa cenoura. Bona bostia estu Beppo a elogiou em latim. Ângelo, que se esgueirava atrás de Beppo advertiu com ciúmes seu irmão para não se gabar de seu conhecimento de latim e, principalmente, para não dizer algo cujo significado ele mesmo não sabia. Beppo quis puxar a orelha de Ângelo mas lembrou-se da promessa que fez na igreja. Ele superou o seu temperamento e jurou que não iria brigar mais com ninguém dali em diante. O que eu disse em latim significa você é um bom animal Beppo disse de bom grado. Você poderia ter dito isso a ele em italiano Ângelo Rosnou indignado. Porém, nesse lindo e alegre dia aconteceu outro acontecimento significativo que não trouxe a menor alegria a Beppo. O que aconteceu foi que o bom capelão, Dom Horácio havia sido transferido de Riese para Cavazagra naquele mesmo dia. Claro, isso também significava que seu sobrinho iria com ele e se mudaria de Riese. É hora dessa criança inútil desaparecer de Riese gritou o professor com alegria indisfarçável. Todos em Riese concordavam com a declaração do professor. Nenhum cachorro e nenhum gato pareciam triste mas claro apenas Beppo estava sofrendo muito com a perda de seu amigo. Beppo gostava dele apesar de toda a sua maldade porque ele sempre foi um amigo alegre e leal. Pouco depois do Natal outro padre mudou-se para o apartamento do capelão. Ele parecia mais quieto e sério do que o seu antecessor. No entanto os fiéis de Riese logo perceberam que o novo capelão padre Pietro Giacuzzi era uma pessoa alegre um pastor bom e amável. O professor G. Scherli também teve que dizer que o novo capelão cantava melhor que o seu antecessor Dom Horácio e que também era um grande mestre de órgão. Por mais que Dom Pietro Giacuzzi tenha se mostrado mais talentoso que o seu antecessor em quase tudo ele era definitivamente inferior a ele em uma coisa descoberta pelo professor quando ele tentou em vão conduzir a conversa para um nível político enquanto jogavam xadrez. O novo capelão ria das provocações de G. Scherli desse tipo dizendo que não faziam parte do jogo. Isso é claro causou grande decepção ao velho professor que então se lembrava com indisfarçável nostalgia das disputas magníficas que tinha com Dom Horácio. A atenção de G. Scherli não podia estar realmente voltada para o xadrez. Depois de suas tentativas inúteis ele achou melhor desistir daquele jogo chato por um tempo. Não tendo outra coisa a outra escolha ele fez amizade com urgência com o carpinteiro Batiston o político em cuja oficina eles frequentemente se envolviam em ferozes batalhas políticas. Gostou do novo reverendo? G. Scherli perguntou a seu pequeno aluno de piano Beppo. Sem esperar resposta o professor continuou pensativo Um padre alegre um homem gentil mas ele é manso acho que ele é calmo Dom Horácio me ensinou o latim o novo capelão também ensinará? Beppo avançou preocupado Eu vou falar com ele G. Scherli tranquilizou o menino Ele deve falar bem o latim pode cantar bem e também excelente no órgão mas infelizmente ele não sabe nada de política G. Scherli realmente cumpriu sua promessa e com a ajuda de Beppo Dom Jacuzzi conseguiu retomar seus estudos Nas horas vagas Beppo praticava no piano da pousada duas espadas O senhor parolim e seus convidados puderam assim admirar os estudos e sonatas que o entusiasmado Beppo já havia aprendido perfeitamente diariamente Um dia Um dia Beppo executou uma peça tão bonita e alegre que todos que estavam vadiando notaram a maravilhosa melodia e no final da música saudaram um pequeno artista com uma grande salva de palmas O que você tocou Beppo perguntou Batistão que havia acabado de sair de sua oficina por alguns minutos para beber na taberna do Duas Espadas Johann Strauss respondeu Beppo e olhou para o político com um olhar frio Ele estava bem ciente de sua antipatia por tudo que vinha da Áustria Batistão parecia que estava provando pimenta Johann Strauss se não me engano é o nome austríaco certo? Sim aliás de Viena junto ao Danúbio azul disse o entusiasmado Beppo Você deve ter aprendido com o professor hein? disse Batistão irritado enquanto começava a franzir a testa cada vez mais Naturalmente a propósito o título da peça é Valsa do Imperador respondeu Pequeno Beppo Muito agradável muito muito linda gemeu amargamente o político Vou ver o Gescherli Vou fazê-lo parar ameaçou o político de corromper a alma das crianças Os austríacos são o que são O dono do restaurante tentou acalmá-los Mas a música deles é boa Isso você tem de admitir Batistão Talvez Mas eu não gosto Resmungou o carpinteiro enquanto jogava algumas moedas na mesa Ele tomou um gole de vinho tinto e saiu batendo a porta do restaurante Toque a valsa do Imperador mais uma vez O estalajadeiro apesar do frio e do inverno escancarou as janelas Mas toque alto para Batistão ter alguma alegria ao voltar para casa Já era noite quando o professor abriu a porta da carpintaria Já era noite quando o professor abriu a porta da carpintaria Batistão o político superou Dom Horácio e atacou o professor No entanto o velho o sardo protegeu sua pele e voltou para casa tarde na noite cheio de uma estranha sensação de calma Finalmente uma noite de verdade Gerseli disse para si mesmo a caminho da casa Beppo logo fez amizade com o novo capelão Dom Jacuzzi além de seu porte sério e respeitável tinha um temperamento muito alegre às vezes ele animava as aulas com piadas inocentes das quais Beppo gostava em particular No entanto a maior alegria de Beppo veio quando descobriu que o jovem capelão também escrevia poemas Beppo em seu livro de gramática encontrou um estranho marcador de páginas o capelão pode tê-lo colocado ali por acaso sem perceber que o bilhetinho estava decorado com um poema escrito em letras maiúsculas Beppo recitou as linhas com o coração batendo forte Já se passou um bocado desde eu virar capelão sempre sou reverenciado por todos sem exceção Creio não estar enganado os jovens e os anciãos quando vou para qualquer lado deixam os chapéus nas mãos Um porque tenho apreço vem me e vem me para vem me e para conversarmos Um rapé lhe ofereço rimos e nos alegramos Meu Deus isso até rima Beppo gaguejou com os olhos arregalados Mamãe mamãe nosso capelão é um poeta pense bem um poeta ouça vou ler para a senhora onde você achou isso perguntou a senhora Marguerita examinando a pequena nota estava no meu livro de latim não sei como foi parar lá você o devolverá imediatamente ao reverendíssimo senhor quem sabe o coitado já estava procurando já esteja procurando Marguerita deu a ordem Beppo sentiu de coração a importância da situação e correu para a paróquia achei no meu livro de gramática Beppo disse com voz incerta quando entregou ao capelão o estranho marcador você leu perguntou o capelão com um sorriso confuso sim maravilhoso Beppo disse com firmeza o senhor realmente escreveu isso sozinho ah são só algumas algumas linhas queria mandar para um amigo meu respondeu o capelão na verdade estou surpreso que você tenha lido seu pai é carteiro você deveria saber que não deve ler as cartas dos outros eu não sabia que era uma carta desculpou se eu soubesse não iria ler mas como o senhor consegue fazer cada linha rimar deve ter sido terrivelmente difícil não é tão difícil quando você pensa sorriu o padre quando você se tornar capelão também aprenderá é sério Beppo perguntou animadamente sim acho que sim o capelão assentiu Beppo deixou a sala do capelão pensativo irritava o estar pensando novamente em coisas que não deveria ter pensado ele continuou provando a si mesmo que só queria seguir os passos de seu pai isso mesmo ele explicou para si se tiver sorte você pode até se tornar secretário mas padre não você não deveria pensar nisso Beppo sentiu uma estranha mudança em si mesmo desde sua primeira confissão eu vou parar a leitura aqui exatamente nesse ponto porque esse capítulo é muito grande senão nós vamos perder um tempão danado então vou parar aqui para a gente não ainda falta muita coisa aqui para terminar o capítulo então vamos parar aqui para conversarmos um pouco então esse capítulo ele até esse ponto estou na página 52 ele é um ele dá uma uma ideia o Beppo está agora com 10 anos fez a primeira confissão seguindo os preceitos da época e e aqui nós vemos também uma uma descrição a continuação da descrição dessa dessa vida de menino do do nosso futuro papa e santo essa vida de criança numa cidade pequena e obviamente é com todas as as os sonhos as 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 limitações familiares a o sonho dos pais né veja que o o pai queria que o que ele seguisse a a a sua profissão né é de carteiro não é isso já a mãe é sonhadora né muito menos é ligada a realidade concreta como são realmente as mães né sonhava pra Beppo algo muito maior né e muito mais é impossível né porque ela não via a menor quer dizer ninguém via a menor possibilidade desse menino se transformar em padre porque a formação do padre é uma formação custosa né é até hoje né padres tradicionais eu digo né é uma formação que demanda recurso né e eles não tinham se eles confiassem apenas na nos recursos familiares esse menino nunca chegaria a ser padre né mas veja que as circunstâncias né as causas segundas estavam em pleno funcionamento né porque esse menino inclusive ele não deveria estar perdendo tempo né é aprendendo latim né aprendendo a tocar piano depois órgão né porque ele tinha que aprender piano antes pra depois tocar órgão isso tudo foi possibilitado a ele por causa daquela daquele amigo travesso que ele teve né que era sobrinho do capelão e o capelão queria fazer desse sobrinho um futuro padre e queria ensinar latim portanto esse sobrinho convidou o o Beppo para ser colega dele enfim essas circunstâncias depois que o o capelão mudou de cidade veio outro capelão e continuou com o ensinamento ao Beppo né por meio da da influência do professor né professora que foi falar com o novo capelão e tudo continuou como anteriormente né então as circunstâncias vão se alinhando né vagarosamente é para orientar né o nosso futuro santo né para o para a formação de padre né que nós vamos ver aqui com com detalhe tá certo e e nós vimos a nós vimos aqui a pungente é preparação de de Beppo para para a sua primeira confissão né toda a preocupação dele e e os diálogos interessantíssimos né entre ele e os irmãos mais novos né quando ele estava lá todo preocupado com seus pecados certo mas eu queria ouvir agora a se houver os comentários de vocês sobre a leitura de hoje eu acho que o padre na primeira confissão dele tampou o rosto com a estola porque estava rindo certamente bonitinho né eu sou bem é compensar que tosqui hoje tosqui ao gato é é que é imagina é isso em 1840 né é uma coisa linda né linda demais mas eu queria perguntar para o senhor a respeito desses custos pela formação de um padre por que que são tão altos por causa do tipo de professores tipo de matéria latim música é por causa do custo de um seminário o seminário é um negócio muito muito custoso né é a a biblioteca né do seminário é hoje atualmente é muito caro por causa do da assim enfim existem muito poucos seminários tradicionais que eu estou falando né formação de padre tradicional né a formação do outro padre eu não sei mas eu imagino que seja muito mais fácil né porque é o seminário digamos modernista tem por aí né e mas assim a antigamente era muito muito tinha que ter enfim a pessoa tinha primeiro normalmente o as sedes dos seminários eram normalmente longe da onde o menino morava não é isso então tinha manutenção do menino lá né no seminário longe da família né a não ser que ele tivesse a graça de morar na mesma cidade onde existia o seminário né e depois é o próprio seminário era um 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 lugar caro né era uma escola cara né além disso é a formação do seminário é longa né muito longa então o pai tem que ter a capacidade de sustentar o filho é por muitos anos né no seminário é um seminário menor depois enfim é a gente vê isso na 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 história desses homens né que embora de família pobre né tenha 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 atingido esse sempre tem alguém que ajuda sempre tem circunstâncias que que diminui essa essa carga né de e depois tem a questão dos paramentos né o enfim das das várias roupas paramentos mesmo batina 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 é uma coisa muito cara né e e enfim essa não era uma 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 um sonho é que pudesse ser a acalentado né por pessoas pobres a não ser aquelas que tinham por alguma razão tenham tido mecenas né pra ajudar né na formação é hoje é pior ainda porque a pessoa tem que ir pra as vezes até mudar de país né pra formação de um padre tradicional hoje é muito pior mas sempre foi sempre foi uma coisa cara e é curioso porque a era sempre uma uma vocação é que atraia elite né que atraia elite é hoje não não atrai mais porque a elite eu digo intelectual e e obviamente a financeira se atraia para essa vocação por diversos motivos inclusive muito mal os motivos né mas era uma elite que que entrava nos seminários antigamente né hoje a coisa se inverteu né hoje a a a vocação de padre é tida até como uma profissão né muitos pobres se atraem atraem se sentem atraídos né pra ter uma forma de de sustento né o salário que a diocese paga enfim muitos são atraídos por isso hoje infelizmente né sem sem as vezes sem vocação né oi oi opa tudo bom bom eu só lembro que o pessoal tinha uma época aí eu não sei se o senhor participou o pessoal tava fazendo a vaquinha pra poder sustentar os estudos do sinarista do Thiago que virou o padre Thiago de BP participei participei mês, eu não estou lembrado quanto por mês dava em euros acho que uns 1.500 euros é, por aí, era a manutenção dele era mais ou menos isso, em torno de mil euros por mês é, caro, né? muito os estudos, né? o material, os livros ele estava estudando era na França, né? é, ele estava na França no seminário do IBP na França e qual era a dele, pessoal? ele hoje é padre lá em Curitiba do IBP em Curitiba mesmo, porque tinha uma época que eles queriam expulsar o IBP de Curitiba pois é, mas ele ficou lá mesmo expulso lá é, é o bispo expulsou, mas ele ficou lá ele está celebrando lá está celebrando lá é é, pois é, e é o único lugar que o IBP vai se insurgiu contra o bispo, né? ah o único, o único, de fato também tem que ver o conteúdo dessa determinação desse bispo, né? que os tem motivos humanos ah não, certo certamente é certamente é porque em outros lugares eles não entraram em conflito, né? e mas lá ele o bispo ficou bravo com ele e agora ele está lá ele está lá fazendo um apostolado do IBP de vez em quando saem umas homilias dele lá naquele grupo do IBP Patiago Patiago o grupo do do Telegram, né? do IBP que divulga essas os homilias é, mas a sua a sua a sua querida esposa sabe, certamente mas é mas a ele o padre Tiago casou a o Rafael e a Isabela ele que fez o casamento é que bacana, hein? foi a última vez que eu encontrei inclusive, assim ele foi em Patinga que eles casaram então ele foi lá e fez celebrou o casamento deles é mas até onde sei está bem o apostolado está crescendo lá e enfim é e é o me parece que que é o único apostolado permanente lá, né? de missa diária essas coisas todas ele está lá está lá direto que bom é ótimo mesmo porque ele o o o o sonho dele era vir para Belo Horizonte, né? e ficar aqui porque ele é da região, né? mas infelizmente pelo problema aí com a diocese é é é mineiro, mineiro, né? meu caro mas mineiro a gente arreda perto da terra da gente é padre principalmente, né? padre padre não tem padre militar não tem terra eles não ganham são esterrados é tem jeito outra coisa interessante professor é o senhor comentou, né? as motivações das pessoas que falaram em padres a gente estava trabalhando na época da Renascença as motivações eram muito políticas e financeiras, né? é esse pessoal todo tinha um golpe que davam aqui no Brasil também que os pobres mandavam os filhos para os seminários menores alegando uma certa vocação de ser total fez até meu avô mesmo me deu essa ideia e depois na hora que você tiver prestes a ser ordenado simplesmente você desiste e sai é para ganhar a formação, né? ganha o curso e fica pronto é ah, vou que ah, não isso aí não se for para entrar um negócio esse tem que até para poder fazer a coisa mesmo entrar e chegar na Renascença acontecia coisas impressionantes né, Márcio? sim pessoas sendo nomeadas bispos com 13 anos de idade com quem aconteceu isso foi com um grande santo da igreja, né? ele era de família nobre, né? foi o que que você falou? foi São Roberto? São Roberto Belarmin? não foi o ai meu Deus o grande o grande homem do concílio de Trento o amigo lá do São Felipe Nery meu Deus do céu ah, tem um monte de nomes aquele pessoal mas depois foi bem escolhido ah, não foi um santão, né? é um santão é o o o meu Deus do céu o meu Deus vou lembrar vou lembrar ele era de uma família nobre muito nobre da Itália e São Roberto você falou São Roberto Belarmin? agora eu tô com é o é o é o é o São Carlos Borromeu ah, São Carlos ah, sim sim fantástico São Carlos Borromeu ele foi nomeado sei lá, Cardeal aos 13 anos alguma coisa assim e só que depois quer dizer ele foi um grande um grande homem da igreja depois ele depois do Conselho de Trento ele foi um dos responsáveis por reformar a igreja desses costumes inclusive proibir essas coisas todas que aconteceu com ele pra que não acontecesse com mais aconteceu errado é São Carlos Borromeu é pois esse São Carlos Borromeu ele ele foi um desses né que esses nobres tinham tinham assim dioceses cativas né e eles eram donos da diocese eles é que nomeavam a pessoa pra ir pra lá né que a diocese recebia muito dinheiro nessa época né e havia bispos que nem moravam na diocese né depois que se tornou obrigatório isso São Carlos Borromeu foi um dos caras que falou ora acabou isso aqui acabou não existe mais isso é é é é isso mesmo eles vai lá só pra coletar os o dinheiro que eles ganham né é isso é verdade assim tinha isso mesmo a renascença foi uma época terrível disso outra coisa interessante que a gente vê nesses diálogos aí com os austríacos e os italianos essas diferenças desses caráter né entre povos nacionalidades diferentes e às vezes mesmo é mesmo o estado nosso aqui né é então o estado com o território somado é a soma do correspondente a França e Bélgica juntos a gente vê por exemplo meio do norte ele é diferente do sul do leste é diferente do oeste às vezes dentro da própria cidade você tem uma região da cidade que o povo tem uma índole na outra é outra interessante isso né não eu fico sabe o que eu fico pensando é que lá na aquela a Europa é uma coisa extraordinária mesmo né porque você anda um pouquinho você já está num outro país né então essas diferenças que para nós são de dialeto e tal lá é de língua né de costume de é impressionante isso né e como né como que a formação da Europa é ela preservou né é essas diferenças e unificou a fé né porque foi a igreja que fez isso né a igreja respeitou todas as as diferenças né é tanto é que quando eles quiseram fazer uma unificação da Europa pagã que a igreja fez uma unificação da Europa cristã quando eles quiserem fazer uma pagã que é essa que está por aí né a União Europeia a coisa não dá né não dá certo não vai dar nunca né é é é pois é porque não não se aceita as as diferenças regionais né não se pacificam as diferenças regionais né é é é assim e aí a gente vê como que são as concepções políticas do paganismo e do cristianismo né é uma coisa assim agora e essa diversidade é aqui no caso é porque ela estava também sob domínio militar né e aí as diferenças se acirram né é muito provavelmente o italiano é não seria tão veemente quanto os austríacos se a Áustria não tivesse nem o cara não gosta nem do compositor né nem da música e tal então assim é eu imagino não gostava do estilo da vestimenta do do sotaque imagina o austríaco falando italiano eles deviam ficar principalmente a presença dele é pois é exatamente quem é que vai gostar disso né do cc dominado é como é como se entrasse no estádio de futebol olha duas torcidas aqui então quer dizer cada torcida ela se torna ainda mais fanática do que ela é da outra é mesma coisa para se entender o entendimento brasileiro é porque o brasileiro mede é brasileiro brasileiro não tem muito estrangeiro atualmente aqui o Brasil eu só ia imaginar se a Argentina dominasse se a Argentina dominasse o Brasil a força de Argentina roça de Argentina dominasse entendeu é então assim até assim bom pelo menos o contato com o argentino eu não tive dificuldade mas vamos colocar uma coisa mais brava chinesa não é claro aí a cultura é aí a cultura tem muito contato com o chinês assim de perto ou pessoa é a diferença é muito gritante eu convivei eu convivi muito com o chinês quando eu fiz doutorado no Canadá porque os chineses na época que eu fiz doutorado eles estavam emigrando em massa para o Canadá por causa do término daquele acordo com Hong Kong então o pessoal ia para o Canadá para fugir da reintegração de Hong Kong e a China continental e os chineses que iam para lá eram chineses de posse porque o Canadá tinha uma uma lei que se você depositasse lá sei lá cem mil dólares no banco lá você ganhava um visto provisório para depois ganhar o permanente e eles iam para lá e estudaram na universidade então convive com muito chinês estudando na universidade rapaz é um negócio muito diferente é muito apesar de serem já meio britannizados é acaba mas eles são muito diferentes muito diferentes o jeito de trabalhar o jeito de assim inclusive a higiene é tudo muito diferente a falta de é é uma coisa assim pavorosa eles levavam na hora do almoço eles eles tinham umas sopas que eles tomavam parecendo água suja rapaz mas o jeito deles tomarem essa sopa eu até saia da sala porque eles tomavam na sala de estudo a gente estava estudando lá eles tiravam da sacolinha lá o negócio e começavam a tomar e faziam aqueles barulhos meu Deus mas assim eu o trato que eu tive com os chineses não sei porque são já ocidentalizados foi sempre muito agradável assim eram pessoas alegres sorriam muito e quando falavam que era brasileiro também eles gostavam demais de conversar não não o chinês do sul que é a região ali do Hong Kong que tem assim o chinês do norte um pouco diferente do sul o chinês do sul ele é mais lisão do que o do norte o norte é mais cara fechada assim é e Hong Kong já era uma cidade ocidentalizada na época é britânizada então eles falavam até direitinho inglês assim inglês né falava ele é leal não não eles falavam eles falavam um negócio e os estrangeiros que o senhor teve contato ah eu gostei muito de iraniano é eu já tive contato com esse pessoal também pessoal assim bacana 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 demais eu não sei se é aqueles que saíram de lá né mas assim muito 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 gente boa muito educada muito alegre é muito cordial muito simpático muito assim iraniano eu gostei demais demais e tive contato com o pessoal daqui da América Latina né que tava lá também esses são muito esses são muito eles são quase igual a nós né colombianos bolivianos venezuelanos tive muito contato lá com venezuelanos mas enfim essa América que você me dá impressão de ser um espelho assim imagem espelhada rebatida da Europa na ponta de uma enorme península que seria a América do Sul tem aqui eu vejo que Portugal tem Brasil nas costas tem Espanha é deveria ter a França mas elas venderam o que a gente está nos Estados Unidos então é um pedacinho da Inglaterra e teria um pedacinho de Dinamarca em cima de Groenlândia lá que não sei se a América do Sul Europa aqui conta mas você vê que é uma imagem meio espelhada e nós ficamos assim com certos atos mais antigos deles que eles mudaram sei lá porquê é boa observação mesmo enfim é a mesma igreja que nos que nos une é verdade obrigado obrigado a você até mais então então Deus lhes pague a presença a paciência os comentários tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Filipe Neri rogai por nós Santo Afonso Maria de Ligório rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém afil air-se rogai por nós